Elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Enquanto o homem colocar impedimentos e intercessores entre ele e Deus, e confiar na sua força, saúde, inteligência e livros de passo a passo, certamente o que vem a seguir é mais um tombo. Quando a última coisa que tivermos for Deus, descobriremos que ele era a única coisa que precisávamos ter.